Voltei galera! Agora é aquele momento especial da nossa matéria Por Onde Anda Tia Cecel. Que tal você acompanhar, me acompanhar nessa matéria bem interessante? Daqui a pouco estou de volta. Ok, galerinha, por onde é que anda Tia Cecel? Pois é, hoje estamos aqui eu e a Vera. Vera, dá um oi lá para a galerinha. Vamos lá, Verinha, né? Eu comecei a chamar de Verinha aqui e ela me falou, é assim que todos me chamam aqui, não é? Que bom! Então, estamos aqui no primeiro andar da Pinacoteca, galera. E aqui, no primeiro andar, o que você tem de mais forte dentro dessa área? Bom, a gente está dentro da realidade da exposição de arte moderna. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente tem obras aqui que as crianças gostam muito e as crianças conhecem muito. Por exemplo, aqui atrás de mim, a Tarsila do Amaral, né? Quem não conhece a Tarsila, né? As crianças, elas vão estudar, vão ver nos livros, vão ler livros sobre a Tarsila e quando elas chegam aqui, elas estão diante da obra original. Vocês recebem aqui grupos de crianças, escolas. Você me falou que já trabalhou até com crianças de quatro, três, quatro anos de idade. Nessa exposição, essa exposição, ela veio para cá há pouquíssimo tempo. Nós temos um outro prédio, que é o prédio da Estação Pinacoteca. E na Estação Pinacoteca, nós trabalhamos com crianças de três a cinco anos, seis anos, com essas obras, algumas delas. Aqui a gente tem outras novas. Vocês podem vir fazer a visitação aqui. Tem outras obras maravilhosas aqui. Mais ou menos aqui você tem um acervo de quanto? Só nesse primeiro andar, você tem uma ideia? Olha que eu não sei. Eu não sei. Eu sei que lá na parte de cima nós temos quase 750 obras. Talvez um pouco mais. Aqui embaixo, hoje, eu não sei se dizer. Sinceramente. Mas estão mais ou menos umas 300 obras expostas. Sabe o que a gente tem que fazer? Você tem que vir aqui para visitar. É tão... Isso não é a verinha aqui, tá, gente? E aí, olha, você vem aqui na cidade de São Paulo, num lugar de fácil acesso, certo? Que é a Avenida Tiradentes, dentro ou não? Ali não. A gente vai ver no Parque da Luz. Parque da Luz, ok. Então, fica aí já o convite para você vir aqui fazer uma visita especial e vai também conhecer a verinha. Tá joia, galera? Esperamos por vocês. Beijos. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Voltei, galera. E aí? Curtiram a matéria de hoje? Legal, né? Poder conhecer tantos lugares e coisas diferentes, né? E eu queria aproveitar também, falar aqui mais duas cartinhas para vocês que eu recebi. Uma é do Davi, de 5 aninhos, e ele fez um desenho bem bonito para mim. Gente, quero mostrar aqui para vocês. Olha só o desenho que o Davi fez para mim. Uma árvore bem bonita. Obrigada, Davi. Um beijinho carinhoso, viu? Que Jesus te abençoe e abençoe toda a família também. Beijos para todos, tá? E também tem, galera, uma carta lá de Moçambique. Deixa eu ver aqui direitinho o nome do lugar. A família Silva, de Moçambique, me escreveu. Tia Cecel, espero que você esteja bem e sua família também. Eu me chamo Ronaldo Ulisses da Silva. Ele tem 14 anos. E minha maior paixão, ele escreveu para mim em toda a minha vida, é fazer desenho e pintar. Gostaria de um dia me formar nessa área e honrar a Deus com isso. E olha aqui, Ronaldo, você tem uma letra muito bonita também, viu? Desde pequeno, eu tive problemas dermatológicos e muitos problemas na pele, alergias, tal. E meus pais sempre fizeram de tudo para que eu ficasse bem. Mas não adiantou muito. Desenhar foi o que me distraiu sempre que eu tivesse muita dor. Sou um menino feliz, pois sei que Deus me ama e fará o seu melhor para me ver sorridente. Que lindo, viu, Ronaldo? Olha, um beijo grande para você. Ele fez um desenho para mim. Vou mostrar aqui o desenho que o Ronaldo fez. Ronaldo, lá de Moçambique. Olha a girafa, que linda. Linda, linda, viu, Ronaldo? Parabéns, tem a foto. Já vou virar aqui e mostrar a foto. Olha só. Olha a foto do Ronaldo. Olha só, família Silva. Um grande abraço para todos vocês, viu? E um especial para você, Ronaldo. Que Deus te abençoe. E essa cartinha veio de bem longe. E hoje, galera, dia 9 de fevereiro. Dia Internacional da Família. Olha que coisa maravilhosa. Se você está com a sua família aí pertinho, dá um abraço bem apertado na mamãe, do papai, nos irmãos e todo mundo que estiver por perto, tá? Porque a família pode ser grande, né? E não só quem está ali do teu lado dentro da sua casa. Mas a família tem vovó, titio, titia, primos e tudo mais, né? E olha, e agora o nosso texto de hoje. 1 Coríntios 10, 13. Fala assim. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Que maravilha essa promessa, não é mesmo? E aí o título da historinha que é bem curtinha e eu quero ler para você. Sem tolices. Vamos lá? Devemos obedecer sempre a Deus, mesmo quando nossos amigos tentarem nos convencer a fazer algo que esteja errado. Talvez seja difícil não fazer o que tantas outras pessoas estejam fazendo. Mas se não temos certeza de que estão fazendo a coisa certa, é melhor não arriscar. Seus amigos nem sempre sabem o que é melhor para você. Mas Deus sabe. O que ele mais quer é protegê-lo dos problemas e das dificuldades. Você tem sua parte a cumprir, evitando tolices. Olha só aqui que lição maravilhosa. Que tal a gente evitar essas tolices, de acompanhar às vezes o amigo que está fazendo. Você está vendo que é errado, mas você gosta tanto daquele amigo e quer fazer o que o outro está fazendo. Então pare para pensar um pouquinho. É certo eu fazer aquilo que ele está fazendo e eu sabendo que está errado? Então procure fazer o que é certo sempre. E no programa de sábado, a gente tem lá a Bianca, que sempre traz aquela mensagenzinha, aquele conselho do certo ou errado para vocês. E tudo isso dentro do que está escrito na Bíblia. Acompanhe cada dia também o nosso programa de sábado, tá bom? E como hoje é o dia da família, não tem coisa melhor do que família. Família é tudo de bom na nossa vida. Não fique triste se sua família é pequena. Ou quem sabe você more num lar onde a família é um pouco diferente. Não tem problema. O importante é o amor que você pode ter dentro do lugarzinho onde você vive. Tá certo? E olha, eu queria aproveitar, já que está falando de família, Tem uma música do meu quinto DVD, terceiro não, quinto DVD, que eu gosto demais, que fala sobre o sábado, a chegada do sábado. E ali eu apresentei para vocês toda a minha família. Lá estão os meus pais, o meu sogro e minha sogra, os pais do pastor Fernando Iglesias, né? Os meus filhos, minhas noras, meus sobrinhos, minhas irmãs, meus irmãos, estão todos ali para que você conheça. E eu queria deixar esse dia em homenagem ao dia da família, essa música que é tão especial para mim, para a minha vida e para a minha família, Eu quero deixar para vocês também. Que Jesus abençoe o seu dia, que você se divirta bastante hoje, certo? E não esqueça de evitar as tolices. Faça aquilo que é certo sempre. Beijo carinhoso e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou cantar, sorrir, brincar e abraçar quem mais chega Me esquecer do que não fiz Confiar que Deus fará Eu vou sentir que livre sou e amar eu vou Sábado chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E eu vou Eu vou Eu vou cantar, sorrir, brincar E abraçar quem mais chega Me esquecer do que não fiz Confiar que Deus fará Eu vou sentir que livre sou E amar eu vou O sábado chegou Canta, sorrir, brincar E abraçar quem mais chega Me esquecer do que não fiz Confiar que Deus fará Eu vou sentir que livre sou E amar eu vou O sábado chegou Lá dá 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 Tchau, tchau. Tchau.